se inscreve, compartilha gente, eu tô muito feliz vocês não tem noção, nós criamos o efeito madeira liso no nosso chão, vou botar aqui a foto pintado, nós fizemos ali um tom cinza com branco, aonde parece um piso, né, parecia um piso vinílico e agora tá um piso vinílico com alto brilho, pra limpeza perfeita, usamos uma tinta pra piso masa, né, vou falar todo o segmento, fica tranquilo que tá no vídeo parte 3, são 5 vídeos da série piso, bom, usei, vocês conhecem, nosso carimbo efeito madeira artesanal rolo é algo que eu tenho muito orgulho, hoje ele é 4 em 1 argamassa, vou colocando aqui o que ele faz olha o que esse carimbo faz argamassa, massa acrílica, massa de efeitos né, e agora, efeito madeira liso, vocês estão brincando, que é top olha aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui o maior portfólio de tinta do Brasil tem a tinta, gente marrom cowboy acrílico plus, tripa ação gente, isso aqui acabou, você sabe o que é efeito madeira? acabou, sem sofrimento só isso aqui, já faz esse barulho todo só isso aqui, já faz esse barulho todo tá bonito? pode ficar até melhor então o que que eu fiz? pigmentei com um pouquinho de preto, algumas camadas se você quiser, pigmentei com um pouquinho de laranja, se você quiser, se você não quiser aqui ó, só a tinta acabou, aqui ó top, facilidade, acabou acabou, não tem mais sofrimento Flávio, e se eu fizer mergamassa? funciona se eu fizer massa acrílica? funciona se eu fizer em cima de gelo de efeito? funciona gente, acabou nosso canal é bom se inscreve aqui, só dá uma clicadinha e compartilha em suas redes sociais, valeu? então vamos lá aqui ó, 500ml de tinta branca acrílica Flávio três tampinhas de pigmento óculos não tem como você errar você vai pegar a própria tampinha a Masa também lançou um escorante muito top, tá? então já pode comprar todo o pacote da Masa a Masa é a nossa parceira hoje e o legal, gente, é o preço e a qualidade 500ml de tinta branca acrílica e três tampinhas de pigmento óculos só isso, show de bola, tá? passei aqui, duas de mão ficou esse amarelinho bonito aqui, tá vendo? esse óculos bonito e agora a gente vai trabalhar com isso aqui fácil demais, gente preste atenção vamos lá o que é que eu preciso? vamos fazer diferente eu tenho marcado sempre com o que? com a caneta permanente, certo? no efeito madeira lisa vamos fazer com o lápis mostrar pra você, né? que não sai tá? então um lápis de carpinteiro ó pra quem conhece e a gente sempre usa uma desempenadeira como né? referência, tá? então aqui ó é uma medida que eu acho boa, mas você pode fazer se quiser fazer mais fino mais grosso eu ia até fazer sem friso nenhum né? eu ia falar assim eu vou fazer sem friso mas como é algo que eu acho que vai ficar muito legal eu vou fazer com friso e depois eu faço um sem friso, tá? ó, peraí ó lápis de lado, tá? pra pegar bem a parte do carpinteiro ó tá vendo? de lado, tá? então a gente vai fazer todas as regras aqui aqui sempre que falo pra vocês, né? criou criou uma linha aí fica fácil aí depois só você vem aqui, ó ó só assim já tá bonito, né gente? e agora? agora vamos lá vamos usar a tinta marrom tá? se você quiser fazer aí algumas mesclagens, né? com laranja com marrom mais acentuado mais escuro pode então a gente vai trabalhar sempre com pigmento ok? então deixa eu preparar aqui daqui a pouco eu volto galera, vamos lá, ó primeiro só o marrom gente olha a cor disso isso aqui já é lindo demais só esse marromzinho, tá? não vou fazer mais nada, hein? só tô aplicando a tinta, tá? marrom cowboy da masa pra tirar as imperfeições pra tirar as imperfeições top agora vamos pro trabalho o ideal deixa eu mostrar outro potinho que agora vocês vão ver o trabalho ó outro potinho olha aqui o macete o que que eu vou fazer? gente a tinta já vem pronta não tem dificuldade a tinta já vem pronta vou pigmentar aqui de um pouquinho de preto tá? então a gente vai botar pigmento preto aqui show ó eu quero isso aqui mais escuro por quê? porque eu quero alguns detalhes, né? mas tô usando a própria tinta, tá? top show de bola vamos lá aqui, ó vamos lá retirar o excesso agora vamos pro segundo trabalho aqui tirar aqui o excesso do pincel e agora agora sim pra ficar bonito quando a gente for aplicar o verniz ou aplicar o porcelanato ou aplicar o verniz PU precisamos disso aqui, ó de novo a tinta e aí você Observou? Tirei o excesso. Agora vem a nossa mágica. Dentinho, caseiro. Nosso carimbo da artesanal rolo, caseiro. Dentinho, caseiro. Isso tá demais. Gente, olha a facilidade disso. Tem dificuldade? Nenhuma. Flávio, eu posso tensionar outras cores e botar marrom mais intenso? Pode. Vamos esperar secar pra que você veja, galera. Olha a facilidade disso. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos lá? Mais uma vez aqui, ó. Marrom, já vem pigmentado. Precisa fazer nada. Lembrando, se você quiser esperar mais um pouco, se você não quiser esse fundo muito intenso, tem duas opções. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Observa aí, ó. Olha lá. Pincelzinho de lado pra dar uma quebrada, tá? Pincelzinho de lado pra dar uma quebrada, tá? Ou então espera mais um pouquinho aqui pra absorver mais, tá? Gente, nunca vi uma tinta melhor do que essa pra trabalhar pra fazer efeito madeira. Muito boa. Surreal, galera. Eu fiz de lá pra cá, então agora a gente vai dar uma mudadinha. Vamos fazer de lá pra cá? Começar aqui, ó. Gente, olha que maravilha. Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Ó, vou fazer em tudo aqui. Vocês observaram? Não tem muita história. Pega a tinta. Você tem uma tinta pronta. É só você pegar e ir pra dentro. Não tem dificuldade, tá? Ofereça pro cliente material bom. Se ele não puder pagar, fala, ó. Eu tenho uma aqui também que não é tão cara e vai funcionar. Tinge do meu coca. Tem de diversas cores. Isso aqui é muito bom pra mim. Tinge do de verniz. Então não tem verniz a base de solvente, tá? Então vamos lá. Como eu não vou, como eu não vou, eu vou dar um brilho depois, né? Eu não vou dar nesse vídeo. O que que eu faço aqui? Eu fraciono o verniz com a água raiz, tá? Eu coloco 60% verniz, incolor. Também uso da masa, que é muito top tripação, né? Pode usar na área externa. E uso isso aqui. Água raiz 40%, 60% verniz e a tampinha de tingidora, qual que vocês quiserem. Eu vou usar o Nogueira. Flávio, mas quanto de tampinha que eu boto? Aí é questão de gosto. É isso que você tem que aprender. Você tem que aprender a fazer isso em casa, em madeirinha, em tábua, pra você oferecer pro cliente. Ó, aqui tá mais forte, aqui tá mais forte. Então isso aí é questão de gosto. A espuma com verniz não funciona muito, não lhe estraga, tá? O ideal é você usar um rolo pra verniz que existe, tá? Aqui, ó. Vou dar uma de mão. Vai observar que não vai ficar nem muito brilho, tá? Pra depois a gente fazer um trabalho legal. Mas eu quero te mostrar como que isso foi fácil, não foi fácil? Usou o carimbo, acabou. Ó. Molhou o rolo sempre de baixo pra cima, tá? Ele tá travado. Roda. Aí. Aí. Gente, top, né? Vamos lá. Vamos lá. Observe que o lápis apareceu, não sai, tá protegido. Agora eu posso aplicar porcelanato líquido ou verniz P.U. E é isso aí, gente. Tô muito feliz. Vocês não têm noção como eu fico feliz com isso. Muito feliz. Fico feliz demais de estar podendo compartilhar isso aqui. Isso é uma possibilidade de você ganhar sua renda extra, tá? Laranja. Aqui, ó. Também deu um pouco de laranja. Então tudo isso influencia, né? Passei a tinta, passei em seguida o carimbo. A gente vai ter esse efeito. Porque a tinta tá fresca e ele vai pegar o fundo. Passei a tinta, esperei em torno aí de cinco minutinhos, passei o carimbo. Você vai ter esse fundo aqui. Tudo dica top, tá?